Os namorados Vitor, de 16 anos, e Lívia, de 17, são procurados desde sábado. O casal sumiu depois que a garota foi proibida de viajar por causa do vestibular. Pelo cartão de crédito dela, descobriu-se que os dois compraram equipamentos para acampar. A suspeita é de que eles estejam no litoral sul do Rio de Janeiro. A foto é apenas uma das demonstrações da paixão de Vitor e Lívia. Adolescentes, eles começaram um namoro há um ano. A história teve início na escola onde os dois estudam, em um bairro nobre da capital paulista. Um namoro aprovado pela família, que enfrentou neste final de semana a primeira restrição. Os pais de Lívia queriam que ela dedicasse mais tempo aos estudos, porque vai prestar vestibular neste final de ano. Esse pode ter sido o motivo que levou Vitor e Lívia a fugir. Eles começaram a ficar muito fechados na relação, não se comunicavam com amigos mais, e aí houve uma preocupação dos dois lados da família. O desaparecimento do casal só foi percebido depois que as duas famílias receberam mensagens no celular. O texto dizia para os pais não se culparem. Em casa, a mãe de Vitor encontrou uma lista de acessórios para acampamento. Seria a prova de que os adolescentes planejaram a fuga. Conseguimos conversar com o vendedor, ele lembrava deles, lembrava que eles tinham comprado uma barraca. Então aí as coisas se encaixaram umas 10 horas da noite. Há seis anos, o caso envolvendo Liana Frindenbach e Felipe Café chocou o país. Na época, os adolescentes, sem a autorização dos pais, foram acampar em um sítio abandonado em Imbuguaçu, interior de São Paulo. Foram rendidos e assassinados por criminosos. Para evitar mais um fim trágico, a polícia trabalha agora para localizar Lívia e Vitor. E já o mistério sobre uma estudante de direito mineira que estava desaparecida há uma semana acabou. Ela foi encontrada em São Paulo. A garota estava trabalhando numa casa noturna. Tawane Cavalcante, de 18 anos, saiu da delegacia na tarde deste domingo acompanhada pela mãe. A estudante de direito estava desaparecida há sete dias, quando saiu para ir à faculdade em Betim e não voltou mais para casa. Desde então, ela não dava notícias para a família. O celular de Tawane foi rastreado e a polícia descobriu que ela estava aqui, nesta boate que fica na zona leste de São Paulo. Segundo o delegado, além de trabalhar como recepcionista, Tawane também morou aqui nos últimos dias. A estudante teria saído de casa depois de brigar com os pais. Ela disse que foi um momento de fraqueza da sua vida, algum distúrbio interno, psicológico, que ela sofreu. E ela, então, saiu pelo mundo. Tawane teria descoberto a vaga de emprego pela internet. Agora o lugar vai ser investigado. A polícia quer saber se a garota foi induzida a se prostituir e se ficou em cárcere privado. Para a mãe de Tawane, o domingo foi de alívio. E, graças a Deus, agora ela está bem. O que importa é que eu achei minha filha e que ela está bem. Em Betim, outra estudante de curso de Direito da mesma faculdade está desaparecida há 12 dias. A polícia achava que os dois casos tinham alguma relação. O carro de Natália Cristina Paiva, de 27 anos, foi encontrado abandonado em Belo Horizonte. E agora vamos ao vivo com a repórter Camila Busnello. Camila, bom dia. Sempre fica uma pergunta no ar. Por que jovens que têm liberdade para namorar ou conforto dentro de casa somem desse jeito? Muito bom dia para você. Essa pergunta aqui todo pai se faz. E a resposta é simples, segundo os especialistas, é claro. É o limite. Ao meu lado está a psicóloga Olga Tessari, que vai falar mais sobre esse assunto. Olga, há uma idade em que se coloca esse limite? E por que o limite é a resposta para essa pergunta? O limite é fundamental desde os primeiros anos de vida. Então, quanto mais cedo os pais colocarem limites, quanto mais cedo os pais estabelecerem um bom diálogo com seus filhos, melhor vai ser o relacionamento deles durante a adolescência. Qual o tom desse diálogo? Porque isso que é difícil, né? Saber o que falar para os filhos, saber o que e como orientar os filhos. Eu penso que, em primeiro lugar, é saber ouvir os seus filhos. Porque os pais têm por hábito dizerem o que o filho deve fazer e não ouvirem o que o filho gostaria de fazer. E o diálogo é exatamente isso. Você fala, você ouve a outra parte e as duas partes entram em acordo. Então, os pais têm que dar voz para os seus filhos para que eles digam aquilo que os incomoda, aquilo que eles querem. E aí sim, os pais vão educar esses filhos e apontar para os filhos se aquilo que eles querem é bom ou não. Aceitando as escolhas dos filhos também. Muito obrigada pelas explicações. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil. Obrigada, Camila.